Quando se vai é a luz do dia, a luz do poste é que guia Tava tão rodeado de prédio, irmão, nem a lua se via Nenhuma rua se via, mas isso já é de costume Pois outro bando de humanos a invade, feito cardume Sou noite quente, sempre tem gente que entra em frias E sob o céu cheio de estrelas, anda por ruas vazias Ali sozinha sentia que o lugar todo dizia Tu não te via, tá ali, só aquele pichador na esquina Aquele grupo de gari, um segurança agulhinha Que o destino provável de quem vacila é sumir Várias menores de idade, completamente à vontade De minoria, à noite são os donos da cidade Tem um outro habitat, sem ninguém pra conversar Só um café meio frio, pro corpo não protestar Não tem seus olhos bem abertos, pra nenhum outro vir contestar Muitos querem testar, juro, vão detestar Eu não preciso dizer nada, é que o turno da noite fala Só os vagabundo nato, a lata na madrugada Tá fora da torçada, perigo em qualquer calçada Só os vagabundo nato, nossa tua mão armada Negri, não tem caos, se garante ou então vaza Pois se for do gap é pago, tá prof, já tá barata Só busão e taxistas, é de um inflexista Só os povos à vista, e assim segue a nossa lista Tá tudo pronto pro trabalho, já armei minha banca Concentrado nos negócios, sem dar muita importância Pois enquanto cê descansa, nego pede inocência A maldade transmitida no olhar de uma criança Por aqui que transita, entre rato, barata Puta, mendigo, louco, em todos os cantos que vou Empurrando meu carrinho, arrastando o sopor Sob a luz da lua, base de fé e suor Eu tô num ponto que é meu, sou o dono dessa esquina Vendo Guaravita, serva, poefe, aquela mina Madrugada lucrativa, lunática e nociva Pra quem dela é suvaz, pra quem dela é feio Mesmo sem nada em cima, é elemento suspeito Mas é... cê tem nota ou uma coisa, não? Nota o quê? Cal? É, tudo sim, certo Tem, hein? Não, é assim, não é pra pintar, pra pintar, pra pintar os outros, muda os outros Sim E pode? Pode É grafite Aham, tá